Brasileira quilo um e noventa e nove, milão amarelo quilo um e noventa e nove, manga tome quilo um e noventa e nove, banana prata quilo um e noventa e nove, moranguinho duzentos gramas dois e noventa e nove, águio quilo nove e noventa, santa feirinha, sol até quinta, no santa catarina. Tá ligado? Tá ligado? A Montreal Magazine de Lençóis Paulista convida você e toda a sua família pra conhecer a mais completa loja da cidade. Tudo em moda pra família toda, enxoval de bebê, lingerie, fitness, utilidades domésticas, cama, mesa, banho, tapetes, cortinas e celulares. Faça seu cartão Montreal e pague tudo em sete vezes sem entrada com o primeiro pagamento pra sessenta dias. Natal com estilo, é na Montreal Magazine. Rua quinze de novembro quinhentos e sessenta e um no centro de Lençóis Paulista. Montreama Magazine. Cartão de crédito, precauções e obrigações. Não aceite a ajuda de pessoas desconhecidas que lhe ofereçam isenção de tarifas e outras vantagens financeiras. Se desconfiar que elas se fazem passar por funcionários, avise a gerência da agência. Quando necessitar de esclarecimentos, recorra aos funcionários conhecidos ou identificados. Bom dia, sucesso! 10h48, cuidado, né? Quando tem muita, muita vantagem, né? Muito fácil, pode desconfiar que, né? Negócio, depois vem outra bomba por trás aí. Cuidado, viu, gente? Tá? O cartão de crédito mesmo, vantagens e empréstimos aí. Muito cuidado porque o que tem hoje de oportunista na praça aí é brincadeira, né? Bom, Autolube Super Troca de Óleo, meu amigo Kleber, especializada em nacionais importados, hein? Trabalha com várias marcas de lubrificantes, inclusive originais. Filtros de óleo, filtros de óleo, ar condicionado, né? Também, é, é, ar condicionado, fazemos higienização de ar condicionado, é, ar combustível. Há sete anos no mercado, nesse mês de dezembro, Autolube estará aberta até as 19h. Tá ok? E olha, lá na Autolube, gente, por isso que é importante vocês, no lugar certo, pra fazer a troca do óleo do seu carro, viu? Porque tem um sistema Infolube lá que informa qual o óleo, né, que você deve aplicar no seu carro de acordo com a montadora. Isso mesmo, viu, o sistema informa, é muito legal. Vai lá, pessoalmente, tomar um café, conversar com o Kleber, os meninos lá, viu? Gente, o atendimento personalizado e a troca é rápida, viu? E tem promoção também, né, de óleo lá pra você, troca de óleo, né? Promoção de férias, né? A partir de 3 de 24,90. 3 de 24,90 óleo e filtro, né, pra você. 89,90, semi-sintético, 3,5 mais filtro. Olha que preço, né? Pra você deixar o carro arrumadinho aí, né, pra viajar e também porque é necessário deixar em ordem, né? E a troca é rápida, com qualidade e garantia também, viu? Qualquer outro problema aí que acontecer, pode falar na hora com o Kleber, né, pessoal? Te atende com o maior carinho, né, e quer que você saia satisfeito de ir lá. Atendendo das 8 às 19 horas, até as 7 da noite, agora o horário diferenciado no final de ano, viu? Autolube do Kleber, ali na Honório Barbosa, 79, Antonieta 2, próximo à ponte, né, mais nova ali da Secap. 3, 2, 6, 4, 89, 25, 3, 2, 6, 4, 8, 9, 25, WhatsApp, 9, 9, 7, 6, 0, 8, 8, 6, 9, 9, 9, 7, 6, 0, 8, 8, 6, 9, do meu amigo Kleber. É isso aí. É a Autolube, esperando por você, viu, gente? 10 e 51, tem música bonita por aqui, né? Tem o Kel Smith, Era Uma Vez. Daqui a pouco tem as informações do esporte. Era Uma Vez 10 e 55 É, aqui o Bom Dia Sucesso em você, né, nos mil e dez, da sua, da nossa difusora. Você curtindo aí a melhor programação da cidade, né? Aqui, juntinho com a gente, são 10 e 55 agora, né? E nós vamos aí Trazendo as informações do esporte, né? É, as informações do esporte pra você. Vamos lá, então, com as informações do esporte. Começando aqui pela Copa Sul-Americana, gente. Final, jogo de ida hoje. O... Vamos lá, esporte. É hora do esporte no Bom Dia Sucesso. Copa Sul-Americana, final, jogo de ida hoje, né? O primeiro jogo é muito difícil. Um jogo contra a equipe do Independiente, da Argentina. Também o torcedor argentino cobra muito o Independiente. É porque foi há muito tempo, já que ele não consegue. Uma grande vitória internacional, um grande resultado, um grande título. E o torcedor argentino do Independiente está esperando uma grande vitória do time argentino lá contra o Flamengo. O Flamengo que está concentrado nesse jogo aí. Quinze para as dez da noite com o TV Globo. É o primeiro jogo, né? E depois nós teremos o jogo da final no Maracanã. Por isso que é importante o Flamengo hoje tentar pelo menos um empate lá. Se vencer, melhor ainda, né? Mas vai ser duro segurar o time do Independiente, hein? Time experiente, com a torcida lotando o estádio. É a Argentina e o Brasil de novo na Sul-Americana, né? Para a Libertadores, deu o Grêmio, deu o Brasil. O campeão vai disputar a Libertadores em 2018. O Atlético Mineiro está torcendo para o Flamengo, né? É, porque se o Flamengo ganhar, o Atlético Mineiro também vai para a pré-Libertadores, hein? E o Mundial de Clubes 2017. Emirados Árabes, primeira fase hoje. Al Jazeera e Emirados Árabes e Auckland City, da Nova Zelândia, às 15 horas. Sábado tem o Pachuca, conhecido do México, né? Contra o A Idade Casa Blanca, do Marrocos, às 11 horas. E na terça-feira, dia 12, semifinal, né? Semifinal, primeira semifinal, Grêmio e o Pachuca do México ou o A Idade Casa Blanca, tá? Então, vamos aguardar aí para ver a passagem do Grêmio aí, né? Já começa, portanto, hoje aí o Mundial de Clubes, né? O Grêmio e o Real Madrid entram na fase já semifinal. Bom, vamos acompanhar e torcer, é claro, para o Grêmio, quem sabe mais um título de clubes para o Mundial, né? Seria muito importante também, até para valorizar o futebol brasileiro aí para o Mundial da Rússia do ano que vem, né? O pessoal vai com mais credibilidade, né? E são 10 horas e 58 minutos. Agora as últimas previsões com a Cris Marques para Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira o seu horóscopo para hoje. Capricórnio Muito feliz em ter você aqui, vamos fechando as previsões de hoje. Chegando as previsões para os três últimos signos do Zodíaco, falo para Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, fuja de discussões por razões banais e ouça mais o que pensam os amigos e parentes próximos. Será importante controlar seus impulsos, senão poderá magoar alguém. Terá de vencer a timidez para alcançar os seus objetivos. Não tenha medo e tente ser um pouco mais ousada em suas atitudes. Viu, Capricórnio? Seu número de sorte hoje é o 23 e a cor é preto. Alô, Aquário. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, mesmo se você ainda não conseguiu encontrar a sua alma gêmea, as coisas podem se concretizar agora. Basta aprender o desapego, sua grande lição nesta vida. O dia promete bastante trabalho para você que quer tudo de bom e de melhor. Controle só os impulsos, Aquário. Seu número de sorte é o 21 e a cor é preto. Alô, alô, peixes. De 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, mesmo sendo um dia em que a cautela não deve ser esquecida, haverá oportunidades boas de sair e se divertir com os amigos. Sucesso em jogos e sorteios. No amor, começará o dia com muita compreensão. Cuidado, pois o ciúme pode atrapalhar o seu romance. Seu número de sorte peixes é o 3 e a cor é preto. Bom, ficamos por aqui com as previsões astrais de hoje. Forte abraço pra você. Nos encontramos amanhã no mesmo horário. Obrigada pela sua audiência. Um grande dia. Identificação. Identificação. ZYK quinhentos e sete mil e dez Kilohertz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natalio Lorenzetti, cento e setenta e dois. Rádio Difusora. O primeiro amor da cidade. Está começando o Clube do Ouvinte. O destaque especial para o aniversariante do dia. 11h01 começa aqui o Clube do Ouvinte, com destaque especial para os aniversariantes do dia. Daqui a pouco tem as loterias da Caixa, Gentileza de Eder, Refrigeração, Tenquina, Dupla Sena, Loto Mania e Timi Mania. Isso mesmo, gente. Daqui a pouquinho as loterias da Caixa pra você. E agora tem Roberto Carlos. No Clube do Ouvinte, as canções do Roberto Carlos. A Tereza pediu, né Tereza? Ela só quer ouvir a música do Roberto Carlos. O show já terminou. Música linda do Roberto, que você curte com a gente aqui na abertura do Clube do Rei, hein? A mistura perfeita para a sua informação. 1010 Notícias, direto da redação. O Rotary Club Cidade do Livro realiza bazar beneficente no centro de Lençóis Paulista, anunciou a presidente da entidade, Bel Lini. O Rotary Club de Lençóis Paulista Cidade do Livro realizará o segundo bazar solidário de Natal, de 7 a 22 de dezembro, das 18 às 22 horas, na Antiga Baiuca Papelaria, na rua 15 de novembro, 411. Venha conferir e adquirir produtos de excelente qualidade a preços muito acessíveis. A renda será revertida às entidades assistenciais de Lençóis Paulista. 1010 Notícias, direto da redação. Oferecimento Ascana, a força da nossa região. COI, centro odontológico especializado com o doutor Matheus Prado. E Luarte e Luarcel, uma história construída por gente de valor. Campanha Natal 2017, a Silpa. Neste fim de ano, quem comprar no comércio de Lençóis Paulista terá mais chances de ganhar prêmios. A campanha Mais Presente no Natal vai sortear uma moto zero quilômetro, 5 vales compras de mil reais, 30 vales compras de 300 reais e 10 vales compras de 250 reais. E para os vendedores também serão sorteados 4 vales compras de 250 reais. Compre nas rochas participantes e peça o seu cupom Mais Presente no Natal. Realização a Silpa, Associação Comercial Industrial de Lençóis Paulista e Comércio Lençóense. Dia 29 de novembro, Lençóis Paulista vai ganhar um novo supermercado. A maior e a mais moderna loja da região. Novo Jalcev, em uma área de 13 mil metros quadrados. Estacionamento para 250 veículos. Uma variedade de produtos com mais de 13 mil itens. Muitas novidades e centenas de ofertas para você economizar ainda mais. Novo Jalcev, inauguração dia 29 de novembro às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Não perca! Difusora, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Difusora, o primeiro amor da cidade. Bom dia, sucesso! Continua! Eu não posso deixar que o tempo te leve, já mais para longe de mim. João Miguel. 11 e 8, hein? Olha, o comércio passa a funcionar até as 22 horas a partir de amanhã, viu? Dia 7. A expectativa é muito boa, né? Comércio Lençóense começa a funcionar até as 10 da noite. Tá ok? Então, todos já fiquem aí atentos, viu gente? Chegada do Papai Noel de paraquedas. Acontece às 21 horas no campo da CECAP, né? Então, a partir de amanhã até as 10 da noite, aí o comércio de Lençóis Paulista com suas portas abertas aqui na 15 de novembro, no centro da cidade, né? Tá legal? São 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Aqui o Clube do Ouvinte, né? E você, gentileza do Mercadão, tudo na mão lá do meu amigo Emerson. O Tiago, a Regiano, o Diogo, tem muitas coisas para você lá, viu gente? Loja de embalagens lá no Residencial Santa Terezinha 1. Utilidades, marmitas, artigos para festas, produtos de limpeza, embalagens em geral, entre outros. Na Avenida Jaco, Augusto Pacola, 1742, telefone 3436-1144, 3436-1144, fácil de estacionar ali. Tem muitas opções para você, embalagens e produtos para confeitaria, para o lancheiro, né? Tem tudo lá para o lancheiro, tem sacos de lixo, tem também sacolinhas, produtos de limpeza, tapoé, embalagens para pizzaria, churrasqueiras de vários tamanhos, chucarvão, grelhas, espetos e muito mais. Tem uma grande opção para você ir lá, viu? Uma loja ampla, muito boa, muito gostosa, para você comprar lá seus produtos, suas embalagens e muito mais, viu? 3436-1144, na Avenida Jaco, Augusto Pacola, 1742, lá no Jardim Santa Terezinha 1, Residencial Santa Terezinha 1. Tem um e-mail também, viu? Tudo na mão, arroba lpnet.com.br. Ligue 3436-1144, peça mais informações. 11h10, agora Marília Mendonça, Eu Sei Decor, música bonita, né? Que você vai curtir agora. Eu quero mandar um abração todo especial para o Gabriel Caique Campesato Araújo. É, quatro anos ele completa hoje, daqui a pouco eu vou falar aqui no clube, né? Às 11h30, um abraço da Neuza Purgano, do Dorival, é, meus amigos, né? Dorival Purgano, a Neuza, a mãe Débora, o pai, o Rafael, os tios, tias, toda a família, viu? Um grande abraço para o Gabriel, daqui a pouco eu falo mais. Um abraço, Neuza, Dorival Purgano, a música que ela gosta, né? Que o menino gosta, o Gabriel Caique gosta, né? A Neuza também gosta, vamos lá. Eu Sei Decor, com Marília Mendonça, 11h10.